1, 2, 3, 4, 5, e ó A mão tem que articular bem aqui, tá aí? Porque ó A mão não vai ter a mesma noção não, mas vai articular bastante aqui, ó Tá bom? Aqui, né? Vamos lá 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 E agora tá pro lado Tá pro lado, tá com um cinhozinho aqui, né? Cinho, zinho, zinho, tá gente? Zinho 1, 2, 3, 4, 5, e segura A mão que deu E aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 Ó